A cada 40 segundos, uma pessoa tira a própria vida no mundo. Os dados são da OMS, Organização Mundial de Saúde. Começa agora o Mais Entrevista. Oferecimento Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. Para essa conversa tão necessária, nós convidamos a psicóloga Elisabete Avelino Rabelo. Elisabete é doutora em Psicologia pela USP. Autora da tese A Morte de Si por Escrito, ela analisou mais de 100 inquéritos sobre o suicídio. Olá, Elisabete. Seja muito bem-vinda e muito obrigada por concordar aqui em bater esse papo tão importante conosco. Eu que agradeço pelo convite. Para mim é sempre uma honra poder falar desse tema, em que precisa cada vez mais ser falado e discutido com todo o cuidado possível. Então, eu agradeço pelo convite. E para a gente começar aqui na nossa conversa, eu quero aproveitar e pedir para você explicar um pouco, né, de toda essa análise que você fez, você analisou seis cartas e bilhetes, né, deixados por pessoas que se mataram. E também fez um recorte histórico. Então, eu queria saber o que você encontrou entre as relações, esses paralelos, nesse recorte histórico que você analisou sobre o suicídio. Sim, eu acho importante começar compartilhando como é que eu cheguei até as cartas. Por que que eu elegi as cartas como um objeto de estudo e de compreensão do suicídio, né. Eu tenho uma trajetória de pesquisa sobre o tema da morte, né. E é característico do nosso tempo, da nossa sociedade, uma certa negação quanto à morte, né. Dificuldade de falar sobre o tema, dificuldade com lidar, né, com todos os aspectos que envolvem o acontecimento da morte, né. E então, nessa última pesquisa que eu desenvolvi sobre suicídio, me pareceu um paradoxo, né. Como que pode acontecer tantos suicídios, né, como a gente tá sempre sendo alertado aí pela Organização Mundial de Saúde quanto ao número de suicídios sempre crescente, né. É, numa sociedade que nega a morte, né, parece que tem um paradoxo aí, né. E então, essa foi uma das questões que me levou a estudar sobre suicídio. E a segunda delas, né, é de que existem muitos estudos, muitas pesquisas sobre o tema, mas quase sempre é de outros falando sobre suicídio. Ou seja, são pesquisadores da área de saúde, psicólogos, psiquiatras, falando sobre suicídio e quase uma inexistência de estudos em que aparece a experiência de quem vive o suicídio, né. Ou de quem pondera se matar. Então, eu percebi uma escassez de pesquisas e estudos em que o suicídio aparecesse em primeira pessoa. Aparecesse como uma experiência vivida. Não algo teórico que outros falam de quem tá vivendo esse drama, né. Que envolve a decisão de se matar. Então, eu fui buscar por cartas, né, de pessoas que se mataram, com uma possibilidade de, através dessa carta, através dessas mensagens, desses bilhetes, poder colher algo da experiência humana que envolvesse o ato de se matar, né. Eu, inicialmente, tentei levantar essas cartas em Belo Horizonte, né. Mas, aí entra um outro elemento quanto a essa pesquisa, né, que envolve o que é muito discutido quando se fala sobre suicídio, que é o tabu, né. Não é fácil ter acesso a dados sobre suicídio na instância da segurança pública, né. Então, eu fiquei por um tempo indo até algumas instituições, como delegacias, né. Pra tentar ter acesso, né, a inquéritos, a carta. E fiquei por algum tempo aqui em Belo Horizonte procurando isso e não encontrei, né. Em São Paulo, eu também enfrentei alguma dificuldade, até que eu consegui, finalmente, chegar até esse material, que foi por meio de inquéritos arquivados de suicídio no Tribunal de Justiça de São Paulo, né. A gente, quando realiza uma pesquisa, né, a gente idealiza como ela vai, como ela poderá ocorrer, mas quando a gente vai pra campo pra realmente entrar em contato com o que tá sendo pesquisado, acaba acontecendo algumas reviravoltas ou mesmo expansão daquilo que a gente tinha planejado de início, né. Então, eu sempre tive como foco encontrar as cartas e os bilhetes, mas não tinha muita noção onde ia encontrá-los. Então, eu os encontrei em inquéritos arquivados de suicídio. E o que acontece, né, quando eu cheguei no Tribunal de Justiça, nem sempre dá pra saber, a priori, se um inquérito de suicídio tem uma carta contida nele. Só pra tentar contextualizar um pouco, né, o inquérito de suicídio, ele é aberto nesse caso de morte pra investigar se houve, né, algum tipo de crime, se houve ajuda, auxílio, né, de terceiros, o que configuraria como crime. Então, é investigada aquela morte, né, pra confirmar que realmente foi suicídio, quando a pessoa deixa uma carta, essa carta é anexada ao inquérito como uma prova de que foi suicídio, né. Então, quando eu abri o primeiro inquérito, no primeiro dia que eu fui até o Tribunal de Justiça, deu pra ter uma ideia bem mais ampliada, digamos assim, do fenômeno do suicídio, né. Ainda mais porque os inquéritos que foram desarquivados, eles foram desarquivados no intervalo de um século, né. Então, eu entrei em contato com histórias de suicídio desde 1913 até 2009. Então, deu pra ter uma ideia bem significativa, né, de como a mudança de pensamento em torno de suicídio vai acontecendo nesse intervalo de um século, né. Então, o que eu poderia dizer, assim, quanto à minha experiência de contato com esses inquéritos, né, com um século de suicídios, é como não dá pra definir ou estabelecer um padrão que dê conta de generalizar a experiência ou o ato de se matar, né. Então, é algo que eu acho importante ressaltar, né, e algo também que eu aprendi como orientadora de doutorado na USP é que é sempre importante falar de suicídios no plural porque eles são irrepetíveis quanto à dinâmica íntima que é vivida por aquela pessoa que se mata e o seu entorno. Então, é muito difícil. Antes da gente falar sobre essas causas, porque de fato é multifatorial, né, o suicídio, a gente vai entrar ainda nessa questão, mas eu queria voltar um pouco em uma coisa que você mesma citou. Essa dificuldade toda que você teve pra ter acesso aí a esse material mostra muito como nós pensamos na morte, o quanto suicídio é um tabu. Mas, pelo que nós pesquisamos ao longo dessa série, parece que suicídio nem sempre foi tratado como um tabu dessa forma, né. Queria que você falasse um pouco como vai mudando essa forma, né, de se esconder ou não os casos de suicídio e a importância de se falar disso agora, uma vez que os casos vêm aumentando. Sim. O modo como se lida, né, com o suicídio, ele também é influenciado pelo tempo histórico, né, e pela civilização em si, né. Então, por exemplo, há civilizações mais antigas que o suicídio era considerado como um ato de heroísmo, como um ato de coragem, né. Então, inclusive, há referências bíblicas, né, a personagens cujo o ato de se matar era tido como coragem, né. No Japão também tem toda uma mentalidade diferente quanto ao suicídio. Tem uma mentalidade mais ligada a um ato que é de honra, de defesa de um valor que pra eles é muito caro, né. Então, o tabu na nossa sociedade, ele vai aparecendo e vai crescendo em torno desse tabu que é a morte, né. Então, a gente costuma dizer que o suicídio é o tabu dentro do tabu, né. Porque a nossa dificuldade maior, né, digamos aí de uma maneira mais ampla, é em torno da morte. Então, por isso que é tão assustadora também a ideia, né, de uma pessoa se auto-infligir a própria morte, né. Então, o tabu do nosso tempo, ele vem dentro dessa ideia maior que a ideia da morte. E a importância de se falar sobre isso é justamente o fato de poder expressar, né, tudo que gera esse desconforto, os medos, né, tanto em torno da morte, digamos, num horizonte mais amplo. E do suicídio envolve outras questões, né, que a gente tem muita dificuldade de abordar, que são temas relacionados às emoções, são temas relacionados a como, né, o mundo no nosso entorno também afeta o que a gente sente, né. Sim, eles abertem. E até aproveitando exatamente isso que você está falando, eu queria te perguntar qual que é a relação, né, muitos especialistas, eles fazem uma relação do suicídio com o transtorno mental. Então, eu queria saber desta relação, o que você comprovou aí na sua tese, na sua experiência, né, tanto a relação do suicídio com o transtorno mental, que é uma relação forte, mas também com outros determinantes, determinantes sociais, por exemplo. É, eu aproveito para ressaltar um terceiro elemento que me fez, que me levou a pesquisar sobre o suicídio também. É um incômodo muito grande de ver essa associação imediata entre suicídio e transtorno mental, né. Quando algo, assim, é associado de uma maneira muito rápida e sem uma investigação profunda do que isso significa, né, é importante entender o que está aí por trás, né. Na minha pesquisa, por exemplo, né, como eu disse que eu acabei com esse recorte temporal de um século, eu percebi que a associação entre suicídio e problemas de ordem mental, como, por exemplo, depressão, né, Hoje é muito comum essa associação imediata também, né, de suicídio gerado por depressão. Isso é algo que vai aparecer nos inquéritos só a partir da década de 1980, né, que vai aparecer essa relação direta aí, né. Então, isso leva a um exercício, assim, de buscar investigar o que realmente está envolvido, né. Nessa associação. E aí, uma das coisas que eu diria, né, e que ao investigar e ao ler referências sobre suicídio, a gente encontra, assim, perspectivas teóricas que ficam em três possibilidades. Uma delas é uma perspectiva que individualiza o suicídio, como se o suicídio fosse um problema que se refere unicamente à pessoa. Então, essas perspectivas tendem a associar, né, mais rapidamente suicídio a transtorno psiquiátrico, né. No extremo oposto, há referências em que vai colocar o suicídio como algo que é reflexo de uma sociedade que é desorganizada, que não confere o mínimo, né, para um bem-estar de vida, como renda, emprego, proteção, moradia, alimentação. Então, assim, né, a sociedade, ela não oferecendo o mínimo, né, isso torna a vida insuportável. Então, a culpa seria da sociedade, né. E tem aquelas perspectivas que ficam mais em... Que veem a interação desses dois elementos. Tanto fatores de ordem pessoal, quanto fatores de ordem social, né. Eu, pra mim, faz mais sentido, né, uma perspectiva em que concilia esses dois fatores, né. O de ordem pessoal e o de ordem social. Então, não dá pra falar de transtorno mental ou de saúde mental sem considerar a sociedade em que vivemos, né. Porque uma coisa influencia a outra. Então, só pra dar um exemplo, assim, de como que a sociedade participa, não é a causadora, mas participa do movimento ou da decisão de se matar. Na minha pesquisa, nos inquéritos da década de 1920, 1930, era muito comum histórias de moças que se matavam porque elas se recusavam a ser internadas em colégios, né. Era muito comum colégios internos, né. E como ato, assim, né, de rebeldia quanto a essa imposição social, né. Elas se matavam, né. Não dá pra colocar um ato desse numa categoria de transtorno psiquiátrico, né. Como se elas apresentassem algum transtorno psiquiátrico pra não aderir a uma imposição social, né. Então, só pra exemplificar um pouco como que o entorno social, né, ou as normas sociais, ou as características de uma determinada sociedade também participa do movimento de se matar. Elizabeth, nós, pelo que você tá falando, né, então o suicídio é uma questão que não dá pra você colocar uma culpa, né. Não é culpa da saúde mental, não é culpa da sociedade, é um balaio aí cheio de fatores. Só que eu queria que a gente falasse um pouquinho sobre as pessoas que ficam. Porque o luto, né, pra quem perde alguém de suicídio, é um luto mais complicado. As pessoas evitam até falar, né, que perderam um ente querido por suicídio. Então, eu queria que você falasse um pouquinho, desse dicas de como lidar, né, quem está de fora, como ajudar essas pessoas que estão vivendo esse luto, e até pra essas pessoas, né, pra elas terem certeza que não existe essa culpa, né, que não há culpabilidade nesse caso. Sim. Essas pessoas, né, que perdem alguém por suicídio, elas experienciam uma vivência tão devastadora, né, que os estudiosos desse luto mais específico, eles as nomeiam de sobreviventes, né. Então, quando se fala em sobrevivente, realmente, nesse contexto do suicídio, também se refere a pessoas que perderam alguém por suicídio. De tão devastador que é essa experiência. E por que que é tão devastador, né? Quando uma pessoa, ela se retira da vida, né, quando a pessoa se mata, né, ela não sinaliza apenas que ela desistiu de si mesma, ou que ela desistiu de continuar vivendo, né, mas que ela desistiu também de uma continuidade de vínculos, né, ou de conviver com outros, né. Então, não é... Ela não se abdica só de si, ela se abdica do outro também. E ser deixado nesses casos, né, é muito devastador, né. Então, pra lidar com essa devastação, eu acho que uma das principais coisas, né, a se considerar, um dos principais elementos a se considerar, né, é que não é possível controlar o comportamento do outro, né. Nessas histórias que eu tive acesso, né, foi possível tomar conhecimento, assim, de pessoas que estavam cercadas de cuidados em todos os níveis, cuidados, né, no nível de saúde, cuidados no nível de receber carinho e afeto de familiares, e eu posso afirmar isso pela descrição que a pessoa deixa na carta, e mesmo assim, ela por fim se mata, né. Então, o suicídio é uma decisão pessoal, né, e se for uma decisão que está formada, não há nada, nem ninguém que possa assumir o lugar, assim, de evitar essa morte, né. Então, um ponto fundamental aí a ser considerado é esse, né, não dá pra controlar o comportamento do outro, né, não dá pra se responsabilizar, né, pela decisão que o outro toma em relação à própria vida ou à própria morte, né. É, então, nesse sentido, né, não dá pra falar, como você mesmo mencionou em sua pergunta, não dá pra falar em culpa, né, não há culpados quando se fala em suicídio, né. O que é importante nesse caso, nesses casos, né, então, é sair desse lugar, né, que a gente estava até comentando antes, de imaginar, e se tivesse feito isso, e se eu deixasse de ter falado aquilo, porque, é, não é, o suicídio não tem uma causa específica, né, por mais que tenha gatilhos, né, por mais que possa ter gatilhos que provoque a consumação do ato, isso é imprevisível quando e como pode acontecer, então, isso não é da ordem do controlável ou do previsível, né. Nem a própria pessoa que se mata, muito menos quem está no entorno, né. Sim. O que se pode ser cuidado, é, como se faz companhia a essas pessoas, né. Elizabeth, até aproveitando essa questão, eu quero te fazer uma pergunta nesse sentido, né. Existe sim, não existe culpado, mas existe aquele fantasma do e-se, que você já mencionou. como as pessoas que convivem, né, com as outras, porque eu imagino que não exista um grupo de risco, né, para falar, ah, eu vou prestar mais atenção aqui, mas que tipo de sinais, todos nós podemos ficar atentos, prestar atenção, para ajudar a identificar, e para conscientizar, e para prevenir em relação ao suicídio. Eu acho essa questão, né, de elencar sinais, ela pode ser muito traiçoeira, né, porque a gente vê muitos casos, assim, que a pessoa não dá sinal nenhum, né, e ela conduz o seu cotidiano ali, como todos os outros, e ainda assim se mata, né. Então, eu fico pensando, o quanto esse estabelecimento, ou esse elencamento de sinais, pode estar mais, pode estar mais ligado a um conforto de quem fica, do que realmente com o cuidado de quem se mata. Por que que eu estou dizendo isso, né? Porque, às vezes, as pessoas ficam fazendo essas perguntas, mas ela, mas, o que que eu poderia ter prestado atenção para ela não ter ficado, para ela não ter se matado, né? A gente pode dizer, a gente pode dizer alguns elementos, como mudanças de comportamento, a pessoa fica mais isolada, a pessoa demonstra, né, um recolhimento, né, quanto a si própria, mas isso ainda não vai dar conta, né, de me entregar ali tudo que pode ser expresso, né, momentos antes de se matar. A pessoa pode, né, como eu disse, estar vivendo num dia normal, num dia cotidiano, normal, e ainda assim decidir se matar. Então, eu acho que essas coisas, que esse ponto de ficar atento aos sinais, é, sempre vale a pena mencionar, mas eu acho importante deixar, né, claro de que isso ainda não vai ser suficiente para evitar que a pessoa consume o ato, né? Então, eu acho que o mais importante é checar se a pessoa, ela sente companhia, se sente acompanhada naquilo, naquela crise que ela está vivendo, naquela crise que ela está atravessando, né? É a questão da escuta, né? A questão da escuta. é a questão da escuta. Sim. Então, esse é o fato mais importante. Independente dos sinais que ela expressa ou não, porque isso é variável, né? O mais importante é conseguir checar e assegurar que a pessoa esteja, se sinta acompanhada naquilo que ela está vivendo, né? Elisabeth, eu queria te agradecer imensamente por colaborar aqui com esse debate. É um tema delicado, é um tabu. Eu te agradeço muito e eu abro aqui para que você faça suas considerações finais sobre esse tema, lembrando que nós estamos no Setembro Amarelo. Sim. Eu lembro que em uma das campanhas passadas no Setembro Amarelo, uma especialista no tema de suicídio, ela postou um vídeo nas redes sociais, né? Falando dessas cartilhas, né? De prevenção ao suicídio, né? Algo tudo muito bem definidinho, muito bem certinho, assim. Mas o que chamou atenção foi um comentário que surgiu nesse... na publicação desse vídeo, né? Uma pessoa comentou assim, parem de fingir que se importam com a gente. é uma declaração muito forte, né? E volta nesse ponto que eu estava dizendo, né? Como é que a gente pode falar sobre suicídio de modo em que a pessoa que está vivenciando esse drama se sinta compreendida, se sinta acolhida, se sinta acompanhada e não se sinta julgada em um julgamento que eu diria nesse sentido algumas ideias comuns que se tem em torno do suicídio que é associá-lo a transtorno psiquiátrico, associá-lo a fraqueza, associá-lo a covardia, enfim. Então, o mais importante quando a gente fala em suicídio a gente realmente está prestando atenção em quem está vivendo esse drama, né? Então, por isso, mais uma vez eu agradeço vocês também o convite para falar sobre esse tema, né? E espero que seja uma ocasião, né? Espero que o que a gente debateu aqui possa estar a serviço disso, né? De ser um momento de compreensão e de acolhimento para aquelas pessoas que experienciam esse drama. Nós é quem te agradecemos, eu agradeço também a Tatiana Lagoa, eu que agradeço, né? Dessa oportunidade de ter tido essa aula aqui com a Elisabeth, é sempre bom falar sobre temas, né? Que são tabus como suicídio e eu queria, Keila, aproveitar esse finalzinho para a gente deixar um recado para quem está nos assistindo. Se você tiver alguma dificuldade, alguma tristeza, pode tentar ajuda no CVV, né? Que é o Centro de Valorização à Vida, só lembrando, Keila, é 188. Então, gente, o tema é delicado, mas a palavra, a conversa, o diálogo tem poder e a escuta também. E eu gostaria de lembrar que todo esse material está reunido na série de reportagens Uma Chance para a Vida. Você vai encontrar minidoques, matérias, podcast e muito mais reunido nas plataformas de O Tempo. O Mais Entrevista fica por aqui e a gente se vê. Até a próxima! Oferecimento Sebrae A Força do Empreendedor Brasileiro